E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Lelão, você está no Lelão Plays e galera, seguinte, tô de volta aqui com Batman Arcanite, do lado do nosso Batmóvel. No último episódio a gente fez algumas missões, né, e vamos continuar aqui nosso modo história. Eu analisei essa vítima aqui que tinha sido esquartejado, nada demais, só depois que eu lembrei que eu não comecei a gravar. Mas vamos lá, vamos iniciar o vídeo e vamos continuar aqui nosso modo história, beleza? Antes deixa eu só dar uma olhada aqui, Wayne Tech, a gente tem aqui algumas coisas pra pôr de nível, né, então a gente, pontos de melhoria, a gente tem 3, então vamos dar uma olhada aqui nos pontos de melhoria de combate. Então a gente tem aqui, cadencie seu próximo ataque com perfeição para dobrar os danos do seu ataque, ó, eu quero. Execute um super atordoamento e inicie esse ataque poderoso para causar dano extra aos seus oponentes e arremessar os contra-inímicos próximos. B, 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 X. B, 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 X. Vamos ver. Vamos ver o videozinho. Vai videozinho. B, 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 X. Ah, entendi. Isso aqui é um ataque de capa. Roubo de arma. Ah, eu posso colocar o roubo de arma, ó. Amplie o período de tempo em que você pode usar uma arma tirada de um inimigo antes que ela quebre. Interessante. Eu posso colocar de outras coisas também? Posso. Posso colocar de um monte de coisa. Eu tenho 3 pontos de melhoria. Olha só que legal. Navegação. Não, isso aqui não é vapor ponto. Posso colocar aqui, ó. Bate-traje. Aumenta emite de viso-proteção. Contra ataques corpo a corpo. Proteção contra dano de arma de fogo. Nossa, vamos colocar esse aqui já. E esse aqui. Por hora, vamos melhorar a... Por que ele tá piscando isso aqui, cara? Golpe assistido avançado do batmóvel. Hum. Tá bom. Beleza. Melhorei tudo. Tô satisfeito. Vamos entrar no batmóvel. Vamos dar uma escolhida na missão. Como é que escolhe a missão mesmo? Ô, rapaz. Ah, é assim. Ah, beleza. Lembrei. Vamos lá. Estou indo para a torre do relógio. Quero ouvir o oral aqui dos cobrinhos sobre a torcida dos papais. Vamos torcer pela força, diz o senhor. Luzia derrapada. Meu Deus. Ainda preciso aprender a manobrar isso aqui. Nossa, eu saio atropelando todo mundo, cara. Eu acho que não são os civis, né? Acho que não. Ai, meu Deus. Corre! Tinha um... Tinha um ícone aqui no chão. Olha, o que que é isso aqui? O que que é isso aqui? Ah! Ô, mano. Mas que bicho. É fácil. Porque tem que subir. Lembre-se. Se vira o Batman, grita e bate pra cima. Nunca faz. Ok. Entrar? Oh! Torre do relógio. Olha só. Caraca! Malandro! Olha o Batman computador. Bate computador. Bate PC. Impressionante. Olha. Já entrei na Bate Caverna pra bagunçar suas coisas? Conseguiu reduzir o composto aos elementos principais. Mas não tem nada pra ser rastreado. E se estivermos pensando do jeito errado, em vez de procurar pela toxina? E se pensarmos no processo de fabricação? Como é que eu não vi isso? A reação emite um pico de radiação único. Faça uma varredura em busca dessa assinatura de energia. Assim vamos descobrir onde o espantalho cria a toxina do medo. O posicionamento dos satélites vai levar algumas horas. Não temos todo esse tempo. Vou adaptar a antena no estúdio de cinema. Bruce, falei com meu pai. Odeio mentir pra ele. Ele me mataria se soubesse que ainda estou na cidade. Ele ainda se culpa por isso. Vamos deter o espantalho. Ok, usei a antena do Panessa Studio. Olha que legal. Ghost in Grey. Delicious, delicious. O que mais eu tenho aqui? Dá pra falar com a Bárbara? Avise quando estiver na antena. Vou dar uma varredura na cidade pra achar as ondas de rádio. Ok. Vamos vazar. Onde fica a antena? Jim, temos que descobrir onde o Crane está trabalhando. Graças a Deus. O que eu posso fazer? Prepare seus homens. Quando eu descobrir o local, entro em contato. Tudo bem. Ok. Vamos lá. RT, segurar e mergulhar na borda ao correr. Controle, aqui é Falcon 5. Veja um do mudo acontecendo em caos. Câmbio. Já provei o gás no medo do espantalho uma vez. Realmente, sério mesmo. Eu não quero repetir. Ok, cara. Não repita, então. Vamos nós. Estamos chegando. Só isso? Vai falar mais nada? Então, beleza. Então, vamos lá. Vamos lá. O gerador está danificado. Eu preciso contorná-lo e ligar a antena diretamente. Olá, novamente, Sr. Wayne. Não posso ajudar agora. O guincho elétrico pode ser usado? É 100% funcional. Bom, se a sua ideia for jogar o seu carro contra algum edifício, então não tem como garantir. Leu meus pensamentos. Está na descrição da vaga, Sr. Wayne. Batwing está a caminho. Batwing. Pegue o guincho elétrico para o batimóvel. Certo. Vamos lá. Bora. O que aconteceu? Oh, meu Deus. Ele não pula aqui, o beiralzinho, velho? Fizeram o Batman sem botão de pulo. Fizeram o Batman sem botão. Caraca, que animal. Nossa Senhora. Agora, como o senhor pretende, levar o carro para o telhado. Vou improvisar. O guincho precisa de um ponto de ancoragem seguro para funcionar. Quando estiver preso, basta encatar. E, por favor, tome cuidado com o carro, Sr. Wayne. Não há outro igual a ele. Caraca, velho. Olha isso, mano. Mano, que animal. É, ele falou sério quando disse que ia improvisar, hein? Meu Deus. Uh! Quase caí. O ponto de ancoragem está fixo na parede. Não posso movê-lo usando o bate-móvel, mas talvez ele aguente o peso do carro. Interessante. Interessante. Agora tem que pôr em um lugar fixo. Agora tem que pôr em um lugar fixo. Caraca. Tá. Olha, lembra de se comunicar quando der. Somos parceiros, né? Ele só quer ajudar. A antena está pronta? Sim. Mas vamos precisar de uma torre de micro-ondas para localizar o espantalho. Tem uma no Falcone Shipping, em Caldron. Marquei no seu mapa. Obrigado, Oráculo. Ok, vimos o Robin. Beleuza, Beleuza. Capanga. Então vem, cara. Só vem. Por que você não vem para cima, então? Facilão. Porque não aguenta. Estamos perdendo tempo. Controle da cidade inteira na nossa mão e a gente aqui vigiando a antena. Os homens dos patalhos estão vigiando a antena. Preciso avaliar a ameaça e planejar meu ataque. Cinco soldados, todos armados. Se alertá-los, mataram o refém. Preciso ir para um ponto de observação e atraí-los para fora. O espantalho disse que ele estaria aqui. Se eu conseguir separá-los, vai ser a mais fácil eliminá-los. Ok. Batarangue. Desça atrás dos inimigos armados para derrubá-los em silêncio. Lembre-se que ele é igual a mim ou você. Se atirar dele, ele vai cair. Planar, descer, chute planado. O que foi aquilo? Não! Droga! Droga! Os homens dos patalhos estão com o refém na antena. Preciso ir lá antes que façam algo que irão se arrepender. Não posso te ajudar. Vamos pegar esse cara aqui, ó. Pronto! Mais três soldados lá dentro. Eles acham que estão seguros se ficarem juntos. Lúcius, temos um refém. Três homens armados. Preciso eliminá-los antes que reajam. Está pronto. Placas flexíveis sobre uma camada de fluido MR. Vai se mover mais rápido, bater mais forte e vai assustar mais também. Envie, Lúcius. Agora. Está a caminho, Sr. Rain. Ninguém vai ouvir, né? Barulhão que vai ser. Olha lá. O que é isso aqui? Oh! Traje novo? Sensacional! Meu Deus! Meu Deus! Bruce Wayne é um homem de ferro. Bem, Sr. Wayne, deixe-me explicar. As camadas externas e internas do traje são reforçadas com o entrelaçamento triplo de titânio. As coisas ficam interessantes entre essas camadas. O fluido MR da UNTEC endurece em resposta ao impacto. Com esse tipo de absorção ao choque, o senhor poderá colocar mais força nos seus contra-ataques. A armadura líquida é mais flexível que as fibras com as quais o senhor está acostumado. É possível usar a manobrabilidade aumentada para eliminar diversos inimigos em sequência. O traje também é compatível com o mecanismo de ejeção eletromagnética do patimóvel. O senhor voará daquela coisa como a bala de um canhão. Falando nisso, o novo lançar-péu levará o senhor para cima tão rápido quanto. Não se preocupe, Sr. Wayne. Este traje aguenta. Caiu bem, Mr. Wayne. Ativei os programas de treinamento RA se quiser rodar os diagnósticos. Ou basta começar a usar. Ok. Vamos iniciar aqui o desafio. A gente ganha pontos, né? Vamos ver. Já que o jogo dá isso aqui, vamos ver. Vamos lá, o que eu tenho que fazer? Aproxime de um grupo de três inimigos sem serviço para usar o golpe de multa e eliminação. Golpe de multa e intimidação, X. O que é que eu não vou fazer? O que é que eu tenho que fazer? Me viram? pra onde eles estão olhando mas o que eu vou fazer vamo lá, agora vai dar certo nossa senhora, tudo errada meu deus do céu por cima boa agora eles estão ali dentro nossa boa boa falha na simulação oh meu deus por que agora não apareceu pra apertar o x muito longe ae tem que fazer em sequencia boa ganhamos um pontinho vamo ver os outros aqui fazer o que vamo lá eita só no contra ataque empurre na direção do oponente vamo lá se prepara pra morrer ele é meu você vai morrer mate aberração sai da frente ele apareceu do nada ainda posso acabar ta fluindo fica esperto por que você não pega ele não tem chance pegue ele apanha ah foi arremesso de contra ataque mande os inimigos pelos ares ou faça os implorables de recod use os recursos defensivos ampliados no batistragem para realizar 5 ações de arremesso de contra ataque bem sucedido completado o treinamento ok, deu certo vamo ver o ultimo aqui vamo ver o ultimo aqui que o jogo vai querer que eu faça simulação ativada medo o que eu tenho que fazer? que tem um ali tá bom posso matar esse cara aqui vou dar um chute planado aqui o que foi aquilo? simulação completa treino o fundamento de predador concluído repito treino para experimentar a diferença com a pessoa de soldados a diferentes aparelhos ok, deu certo só queria o ponto mesmo nossa tem mais uma cacetada meu deus do céu concluído aqui incompleto incompleto concluído vamo ver se é aqui então tem mais dois chame o batmóvel olhando para uma via próxima e de mais hábito que você quiser para ganhar velocidade ah entendi tá bom tenho que apertar o A entendi por que que não repete? jogo vamos lá agora eu entendi olha só Gostei de ver. Simulação completa. Sensacional. Trabalhar com o Batmóvel. Gostei de ver. Vamos para a última aqui do Arpel. Simulação ativada. Ah, também. Também serve para planar. RT mais segurança. Continuar a tentar de novo. Pô, sacanagem. Não queria mergulhar. Mas tudo bem, né? O jogo me obrigou a mergulhar. 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 Tá bom. O jogo quer que eu fique fazendo isso aqui por todo esse tempo. Vamos lá. Beleza. Vamos lá. Lua. Vamos ficar de boa aqui. Use o Arpel. Plane. Mergulhe sem tocar o solo. Por 600 segundos para ganhar um ponto de melhoria. Gostei de ver. Missão concluída. Ganhei todos os pontos aí. O que acontece agora? Nada. Vamos dar uma olhada aqui. Eu tenho 5 pontos. Tem alguma coisa no traje aqui. Tem coisa no traje. Legal. Poderia comprar mais dano contra o Arma de Fogo. Onda de Choque. Bastante coisa. Mas eu não quero. Armas do Batmóvel. Não. Batmóvel. Batmóvel é bom. Defesa e blindagem. Gostei. Quero aumentar. Melhorar meu combate. Ah. Para desarmar aqui. Tem coisa. Isso é bom. Por esse. Tem mais 3. Vamos ver. Habilidades aqui. Gostei. Gostei. As armas do Batmóvel. Reduz o tempo de recarga do canhão. Estabilizar arma Vulcã. Gostei. Tem mais um. Golpe de arpéu. Golpe de arpéu. Ok. Beleza. Bora continuar aqui então. Três homens armados. Um refém. É hora de testar este traje. O que foi isso? Droga. Ele pediu reforço. O que aconteceu? Este novo traje é mais rápido e ágil. Ao me aproximar sem ser detectado. Posso pular em cima deles e no susto. Acabar com os três antes que eles saibam que os atingiu. Agora sim. Tem que mexer aqui. Preciso ajudar o refém antes de ativar a antena. Cara, já tinham me falado que você era rápido, mas nunca vi ninguém derrubar três homens assim. Inacreditável. Não há mais perigo. Alguém virá para buscar você. Obrigado. Me fala, você vai atrás do espantalho? Aquele filho da mãe precisa ser detido. Eu vou, cara. Eu vou. Oráculo, anexei o transmissor a plenque a torre de micro-ondas. Perfeito. Eu fiz uma ligação anônima para o DPGC. Vão enviar alguém para resgatar o refém. Vai, por favor. Conecta. Aliás, adorei o terno. Tudo bem. As duas torres estão totalmente online. É hora de encontrar o espantalho. Olha só. Preciso usar as duas antenas para identificar as frequências de micro-ondas e de rádio ao longo de Gotham. Se eu encontrar as duas frequências no mesmo local, saberei onde o espantalho está produzindo a toxina. As frequências de rádio e micro-ondas apontam para a química S. É onde o espantalho está produzindo a toxina. Ok. Aqui me caí. Localizei a toxina do medo na química S. É lá que encontrará os espantalhos. É impossível de uma equipe lá desde o início da evacuação, exatamente como você pediu. Crane deve tê-los comprado. Ou pior. Estou na área. Reunirei meus homens e irei para lá. Espere até eu chegar lá, Gem. Estou a caminho. Sensacional esse. Você me deixou para morrer no asilo. Mas eu não serei misericordioso com você. Você me deixou para morrer no asilo. Tem uma lupa correntando os cadáveres. Parece bem nojento. Vamos lá, Fiat. Da hora, hein? Planar assim, hein? Pena que chega uma hora que ele começa a descer. Controle, temos uma situação na Orla. Próxima química S. Parece que um dos bombeiros desaparecidos está em apuros. Falcon 4, desligo. De jeito nenhum eu vou me juntar ao espantar. Eu gosto de trabalhar por duas caras. Metade do tempo, pelo menos. Deixa eu metade do tempo. Metade do tempo é boa. Preciso falar com o Gordon antes de tentar entrar naquela instalação. Ok. Vai destruir a ponte. Vamos, rapaz! Vamos, mexam! Corram! Corram! Procurem cobertura! Hora de morrer, Coror. Na morte, ele não terá mais o que temer. Quero ir longe da química esse. Sua vingança está a caminho. Isso acaba hoje! Mais tanques? Vamos chamar nosso carrinho, então. Não? Amigo seu? Fique aqui e eu vou descobrir. Peço o espantalho de detonar a bomba com a toxina e do medo. Resgate o funcionário da Ace e obtenha informações sobre o espantalho. Ok. Olha os tanques. Nossa, olha quanta gente, velho. Seja quem for esse cara, é alguém que acabou de reunir um exército. Preciso de um nome. Tá. Recebemos algo de uma equipe de operações sigilosas que atua na Venezuela. Descobriram instalações escondidas de soldados que possuem a mesma insígnia. Não é nada além de especulações. A única coisa que a fonte sabe é o nome dele. Cavaleiro de Arkham. O Cavaleiro de Arkham? Invada seus meios de comunicação. Preciso saber o que estão planejando. Algo mais? Ainda há um grupo de funcionários da Química Ace no local. Poderão nos ajudar a encontrar o espantalho e localizar sua bomba. Tenho que encontrá-los. Cada funcionário contará com um chip de identidade. Se acessar seus registros pessoais, eu os rastrearei. Tem um terminal de segurança numa cabine perto de você. Tenta lá. Ok. Cinco soldados, todos armados e perigosos. Antes de acessar aquele terminal, tenho que eliminá-los. Arcanite. Atenção! O espalhante diz que a reação está quase completa. A evacuação final dessas instalações começa em menos de 30 minutos. Beleza. Apanha! Ninguém nem me viu. Ele sumiu! Estão usando fumaça! Vou dar uma olhada nesse cara. Onde? Perto do terminal. Vou ficar de olho. Olha só para esses caras. Ele está pegando um por um. Não podemos perder mais nenhum homem. Ele é... A gente não pode fazer nada aqui. Se espalhe e encontre ele. Apanha! Lixo. É seguro acessar o terminal. Ah, o terminal é aqui mesmo. Beleza. Vamos ver se o oráculo estava certo. Conexão de dados ativa. Decodificando dados. Precisam atualizar seus protocolos de segurança. Oráculo, tem os códigos. Se for para um ponto de observação alto, posso usar o bat scanner para localizar os funcionários. Ok. Marquei a estrutura mais alta de todas no seu mapa. Não caia. Vai, mano. Oxi. Não estou entendendo. Não estou entendendo o que o Batman quis fazer. Ok. Ok. Sacanagem. Vacilão. Perfeito. Posso lançar o bat scanner para procurar os operários. Vai lá. Vai o bat scanner. Interceptei uma transmissão de rádio entre o espantalho e o cavaleiro de Arkham. Tenho caminho para você agora. Ele estava na minha mira. Eu poderia ter acabado com tudo agora mesmo. Nós ainda não acabamos com ele. É só questão de tempo. Não, eu já esperei demais. O Batman morre esta noite. Por que você tem tanto ódio dele? Você nunca entenderia. Sua vingança está próxima. Essa é a última noite dele. Vou garantir isso. Alguma ideia de quem seja o cavaleiro de Arkham? Parece que vocês já se cruzaram no passado. Já fiz muitos eneligos. Cadê? Falta um. Falta um. Opa. Pronto. Achei o cinco. Funcionou. Cinco marcadores de identidade aparecendo dentro das instalações. Tomara que ainda estejam vivos. Bat scanner? Volta para a mão do Batman. Vamos ver aquele ali que está mais longe. Vamos ver se aqui está mais longe. Está mais isolado. Talvez mais fácil. Talvez. Apanha. Não é para ir de peito aberto com os caras que atiram. Olhe para mim enquanto morre, Batman. Olhe para mim. Quem será esse cara aí, velho? Sei lá. Cara loucão. As frequências de rádio e micro-ondas. Vamos lá. Vamos lá. De novo. O alvo chegou. Vai saber. Garantia, talvez? Ah, mas esse cara... É, tem razão. Talvez ele queira meter bala nesse otário pessoalmente. Típico. Não significa que a gente não pode se divertir. Só que eu não poderei... Ok, esses três já foi. Esses três nem me viram. Agora faltam aqueles três ali. Não importa se não funciona. Me sinto melhor usando a máscara de gás. O único jeito de resgatar o funcionário é destruindo essa parede. Preciso entrar com o batimóvel na instalação. Ah! Abro o portão principal da Kim Kais para dar acesso ao batimóvel. Caraca, velho. Kim Kais. Mano. A utilidade desse cara já esgotou. Pra que manter ele vivo? Se quer saber, é um desperdício de recursos. Vamos lá. Vamos abrir o portão. Vamos lá. Você tá vendo o pico do roteador interno? Vamos ver o que vai lá. Não falta a polizinha. Sam, finalmente ligou. A fase 1 tá pronta. É, graças a Deus. Tenho pena daqueles caras que estão há semanas no subterrâneo. É. Acho que a gente tem sorte, né? Para de falar. Mais um pico de pressão. Manda alguém mentir lá. Grupo 5, veja um pico na sua localização. Abram as passagens de ar e limpem o sistema de resgatório. É o Batman! Não! Não tem Batman nenhum, não. Meu Deus! Eu preciso apreender. Uh, já acabou? Ok. Subir de nível? Subir de nível pela primeira vez? Como que eu faço para subir de nível? Não sei. Biografias. Aaron Cash. Alfred. Arkham Knight. Comandante Militar. Batman. Bruce Wayne. Oráculo. Era Venenosa. Jimmy Gordon. Lucius Fox. Robin. Charadas. Espantalho. Nossa, Robin está carequinha, velho. Ah, ele só... Só tira o negócio depois que eu clicar... Vou clicar em todos para sair esses ícones aqui que me incomodam. Pronto. 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 É, então eu queria subir de nível. Não queria dizer nada não, mas... Eu vi lá que dava para subir de nível. Como é que sobe de nível? Oráculo. Não sei. Talvez depois... Vamos abrir aqui, vai. Ah, não. Abra o portão. Portão aberto. Hora de trazer o carro. Eita. Seja no controle remoto. Portão. Oberto, prepare-se. Um tanque de um milhão de dólares está indo na direção de vocês. Colocamos um cascabel diamante no pátio principal, senhor. Vamos esmagá-lo. Que otimismo deles. Seu canhão de 60 milímetros penetra nessas unidades blindadas, mas precisará de acertos diretos para destruí-las. Posso fazer uma ponte. Nossa, que sensacional, velho. Meu Deus. Meu Deus. Minha mãe do céu. Senhor, ele bateu na blindagem. Como você disse que bateria? Ele está procurando reféns. Falem somente o que for necessário no rádio. Ele está ouvindo. Você está escutando, não está, Batman? Então escuta isso. Ele está loucão mesmo, né, velho? Espantalho. Ok. Que droga é esse? O aparelho está caindo. Que diabos. Ele, ele está aqui. Ok. E aí, tio. Ei, Batman. Me ajuda aqui. Ah, ele está preso. Ei, você vai me deixar sair, né? Cara, eu vou tentar. Meu Deus. Meu Deus. Pão, pão, pão. Desbalhem-se. Olha o bate com o cavaleiro de Gotham. Cavaleiro de Arkham. Mantenham as armas apontadas o tempo todo. Se parecer que ele está tentando sair daquela sala, abrem fogo. Ah, e evitem o símbolo do morcego. Aquilo é um truque. É a área mais resistente da armadura. Mirem nos pontos mais frágeis como os ombros e depois ataquem os pontos onde as placas se unem. Por favor. Disse alguma coisa? Deixe ele fora disso. Sempre defendendo os fracos e oprimidos. É isso que eu gosto em você. É previsível. Por isso que a gente vai ganhar. Sabemos todos os seus movimentos e como você pensa. Sabe o que estou pensando agora? Claro. Você está pensando. Quem diabo é esse cara? Não. Só estou tentando decidir qual de vocês irei eliminar primeiro. Só para que a gente fique na mesma página da música, eu realmente tenho a intenção de te matar. Mas primeiro, vamos te fazer sofrer. Demos o alvo. É só dizer e eu acabo com isso. Gotham será nossa. Você não compreende. Não existem 50 chances com esse cara. Apontem suas armas para ele. Se ele se mexer, atire. Vai ser que me pede isso. Uuuuh. Nossa. Apanharam bonito Ah, esqueceu do meu carro Apanharam bonito Eles sabiam bem o que estavam fazendo Ele está produzindo sua toxina em larga escala É ruim, bem ruim Estamos falando de uma nuvem de gás Que poderia cobrir toda a costa leste Onde encontra o espantalho? Eu não faço ideia Só sei que ele está seguindo em frente com o seu plano E que tem um exército inteiro para apoiá-lo A gente está ferrado, Batman Vou detê-lo, mas antes tirarei você daqui Espere o Batmóvel Encontrou o espantalho? Ainda não É pior do que eu pensava Como pode ser pior? Está construindo uma bomba grande o suficiente Para cobrir a costa leste com toxina do medo Pegue os seus homens e saia daqui Vá para o DPGC e tranque o lugar Mantenha todos lá dentro Vou tirar meus homens das ruas Mas eu não sairei daqui Se encontrar alguém traga pra mim Jim, é muito perigoso Você vai detê-lo Sei que vai Leve o funcionário daqui Mickey Ace até o Gordon Que está na ponte Ok, ok Bom, então é isso Esse vídeo vai ficando por aqui A gente continua aqui no próximo episódio Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo de Batman Arkham Knight O jogo está sensacional Igual os outros Me surpreendendo de não ter jogado ainda É nóis Valeu galera, deixe seu like Se inscreva no canal Se você não é inscrito Deixe um comentário Compartilha com todo mundo E falou Tchau 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 Tchau